Sempre joguei videogame, não só com o Seedorf, mas com os outros jogadores aqui também, Antônio Carlos, todos os jogadores. E hoje está jogando, não só do lado do Seedorf, mas como Felipe Gabriel, Andrezin, são todos grandes jogadores. E é um sonho que eu estou realizando e espero conquistar títulos do lado deles, para um dia eu também ser reconhecido como eles. Uma coisa que é inesperada, eu nunca esperava jogar com o Seedorf na minha vida, até por ele jogar na Europa. E ter a oportunidade de jogar com ele é uma coisa maravilhosa, porque a experiência que ele tem no futebol e na vida, ele ajuda bastante a gente, aconselhando, falando e muito feliz de participar na partida com ele. É muito bom, porque cada experiência dele, mais para mim, mais que eu sou atacante, ele acha muito espaço, como ele, Andrezinho, Felipe Gabriel. Os caras sempre ajudando ali, jogar com o Seedorf é um sonho que virou realidade. Eu pude fazer um gol mesmo com o passe dele, nunca pude imaginar isso. E aí